Perfeito, a gente vai fazer aqui o alongamento, porque ele tem um desconforto aqui na pós-femoral e também tem uma leve acrepitação do joelho. Então a gente vai fazer o alongamento aqui, papai pode fazer em casa. Tá vendo? Eu tô segurando a articulação do joelho do tornozelo e estiquei, sem puxar ele na frente. Eu só aparei aqui. Quando ele quer voltar, eu deixo ele voltar. Justamente pra não forçar, por quê? Porque normalmente o pensamento aqui na lombar, o âmbus sacral, lombar, e a questão da displasia pós-femoral causa uma inflamação, uma dor, um leve desconforto, enfim, no nervo ciático, que é o que ocorre com as pessoas também. Então, quando a gente faz assim, por isso que ele tá com a fraqueza na perninha. As pessoas que têm essa, quando ele quer voltar, eu permito que ele volte, tá? Eu não forço. As pessoas que eu trato também, que têm essa, essa dor no nervo ciático, elas têm fraqueza na perna. Às vezes a gente tá andando e dá uma, ai, uma caída assim. Por quê? É a fraqueza que o nervo ciático deu uma, como se, como se desse uma, as pessoas falam que é como se fosse uma dor, assim, de choque no nervo ciático. Aí elas acabam por ficar, assim, com uma leve fraqueza muscular. Isso, alongamento. E aqui, com essa escova perfeita aqui, a gente vai fazer sempre segurando a articulação, tanto na frente, ó, até aqui em cima, continuando a combuna também, quanto principalmente, ó, aqui embaixo, ó. Mas aí pode colocar ele até de lado, tá? Hoje ele tá preocupado em pegar os mosquitinhos aqui, né? Ó, aqui, ó, porque aqui passa a parte mais fora do nervo ciático. Então a gente consegue acessar bem aqui, ó, essa parte aqui, ó. Cuidado com o saquinho dele, ó. Segura aqui no tornozelo, ó. Ele pode fazer bem aqui, ó. E aqui passa o ciático, tá? Pode fazer assim. Se estiver tranquilo, uns 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro. Senta no chão pra proteger a sua coluna também. Mas a questão é essa daqui, ó. A fraquezinha é igual de pessoa, mas é a questão do nervo ciático. Que tá sendo acometido pela questão daqui de cima, tá?